olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 151 esse ponto é múltiplo de oito mais um então primeiramente vou fazer aqui oito mais oito mais oito e assim por diante está lá no final eu acrescento mais uma correntinha eu aqui pra começar eu faço uma correntinha um ponto baixo uma correntinha polo 123 aqui na quarta correntinha eu vou fazer um leque de um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá então aqui eu fiquei com quatro pontos altos ok uma correntinha de espaço pulo 123 aqui na quarta correntinha um ponto baixo uma correntinha pulo 123 aqui na quarta eu faço novamente o meu leque um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha de espaço por 1234 aqui eu faço um ponto baixo tá na quarta correntinha aí eu consigo fazendo normalmente aí eu sigo fazendo aí eu sigo fazendo aí eu sigo fazendo uma correntinha pulo 123 aqui na quarta eu faço novamente o meu leque ok agora eu vou trabalhar com outra cor tá então vou começar daqui então aqui no ponto baixo eu puxo uma laçadinha e prendo meu fio aqui tá então aqui já contou com 123 para dar altura e mais 123 de espaço tá aqui no leque primeiro espaço aqui no segundo espaço faço um ponto baixo ok uma duas três correntinhas numa laçada e vou pegar aqui em relevo no ponto baixo desta forma ok aqui eu vou fazer um ponto alto tá 123 correntinha e aqui vou repetir bem aqui no meio do leque um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo eu pego em relevo e faço um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no meio do leque um ponto baixo uma duas três correntinhas e agora eu vou terminar aqui no ponto baixo com um ponto alto puxa que é laçadinha pega a a laçadinha branca puxa aqui uma laçada tiro a laçadinha branca e mais duas da laranja ok pega a laçadinha branca e arremata aqui tá bom dessa forma agora vou trabalhar com a linha branca então aqui por baixo da laranja eu puxa a laçadinha branca e faço uma correntinha aí eu viro meu trabalho tá aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto baixo vou fazer o meu leque de um ponto alto uma correntinha 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 e um ponto alto são quatro pontos altos uma correntinha de espaço tá aqui em cima do ponto alto eu faço um ponto baixo uma correntinha de espaço e aqui no ponto baixo eu vou repetir o meu leque ok então olha só aqui ó pulei dois no terceiro ponto baixo tá e deixa aqui em espera vou começar daqui novamente daqui do ponto baixo pego a laçadinha aqui tá e faço uma duas três correntinha uma duas correntinha para dar altura e mais três de espaço tá aí eu venho aqui no meio do leque faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nós tunedho uma eles vou me Deep sujuízes aqui no meio do leque做em todo o leque do slightly do leque nao o leque pego a laçada aqui no ponto baixo eu vou pegar em relevo aqui por trás tá agora estou aqui ó atrasc do meu trabalho né aqui é o abesso então eu pego aqui assim dessa forma e faço um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no meio do meu leque um ponto baixo uma duas três correntinhas e novamente ó por trás pego em relevo meu ponto baixo e faço um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no meio do leque um ponto baixo vou terminar fazendo uma duas três correntinhas aqui eu puxo a laçadinha aqui assim no ponto baixo pego minha laçadinha branca aqui tá uma laçada na linha laranja tiro a linha branca e as duas laranjas pego a linha branca e arremato ok vai ficando assim desta forma tá bom aqui é só repetir novamente tá bom assim ó pego aqui por baixo faço uma correntinha e viro tá essa laranja que vai ficar aqui em cima tá bom então vir aqui aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo tá faço uma correntinha aqui no ponto baixo eu faço meu leque um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto faço uma correntinha aqui em cima do ponto alto faço um ponto baixo uma correntinha e aqui eu vou repetir novamente ok então é só seguir fazendo desta forma se você gostou deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau